Nesse novo exemplo, a gente vai pegar uma empresa, ela tem 15 funcionários temporários e de acordo com o valor das vendas mensais, os funcionários adquirem pontos que determinarão os salários deles no final do mês. Esses funcionários trabalham no mês de novembro a janeiro. A gente tem que fazer um programa que leia as pontuações dos três meses de cada funcionário, calcule e mostre a pontuação geral de cada funcionário nos três meses, calcule e mostre a média de pontuação de cada funcionário nos três meses e determine e mostre a maior pontuação atingida entre todos os funcionários nos três meses. O nosso programa é um loop externo que pega cada um dos funcionários, cada um dos 15 funcionários e aqui a gente tem a pontuação total do funcionário. A gente faz a entrada então dos três meses, então tem que fazer um loop. Dentro desse loop é que a gente vai buscar a pontuação, então aqui vai aparecer digita a pontuação do funcionário tal no mês tal. Então a gente vai receber essa pontuação, calcular, acrescentar essa pontuação na pontuação total e se for a maior pontuação, a gente atualiza a nossa variável que guarda a maior pontuação. E aí apresenta a pontuação do funcionário e a média do funcionário nos três meses. E depois do loop a gente apresenta a maior pontuação. O erro é esse ponto que está aqui. Vamos diminuir essa quantidade de funcionários só para ficar mais rápido. Então vocês estão vendo aqui que a pontuação que a gente conseguiu calcular, então qual que foi a pontuação total do funcionário e qual que é a média. E agora temos que fazer a entrada dos outros. Obviamente a maior pontuação foi o erro de digitação que eu fiz. A gente pode apresentar aquele mesmo programa usando o loop while, o erro que a gente tinha visto antes está aqui de novo. E é o mesmo programa. Ok?